Meu mano, tá começando mais um vídeo aqui pro canal E o vídeo de hoje É um vlog aí Tem uma pivetada aqui fora Querendo nos presentear, nós vamos presentear o bichinho Faz daqui do bichinho, então, desde tarde ali pedindo Eu cheguei agora, vou lá dar um, né Mequiado Vai pra gerar, vai pra gerar E aí, minha tropa, chega aí Tá esperando vocês, mano Tá esperando vocês, pra ver vocês rir Só pra ver mesmo Que é o mais novo aí, vocês aí Quantos anos tem? Eu tenho 10, acho que eu tenho 20 Eu tenho 9 Quem tem mais, velho? Eu Quem ganha de 20? Eita, mas tô Bichinho mentindo, não é mentindo Eu tenho 21 Então, mas você vai ficar com a cara de tudinho Vou dar um pra cada um Ó, mas isso aí, ó Vocês tem que saber o que é o significado disso aqui, mano Isso aqui não é só um cordão, não Sintera Isso aqui é um símbolo de esperança Pra todas as comunidades De todo o norte e nordeste Não, não, tô brincando Mas aqui é importante, galera Isso aqui tem um peso Que vocês sabem Olha aí, ó É só o confirma aí, viu, ó É só o confirma aí Mansão maromba Toda vez que vocês pensarem em desistir De alguma coisa Sei lá, vocês dão uma olhada aí pra Símbolo da mansão Pensando no teu guru Que o homem nunca desistiu Nem mais Volta a tua Vou desenrolar um aqui pra você na hora Na hora Aí tudo na íntegra Tudo na íntegra E aí, ó Ninguém sabe o nome da baú Quem quer aparecer no canal Quem quer aparecer no canal Levanta a mão Volta pra gerar Volta pra gerar Vai gerar Aqui, meu maninho, ó Quem é? Aí, ó Mas, ó É o seguinte Esses daí Que eu pegar Era os que eu tinha Meu Os do Bruno Eu não achei Então Só esses daí Que eu tinha Então, caso alguém pergunte Ah, ainda tem Rapaz, eram os últimos Que o Gordin tinha Os outros Quem tem é o Bruno E ele nem E aí, tá Beleza? Beleza, pai É nóis Boa noite pra vocês Deixa pra galera Deixar o like E se inscrever E aí, ó Vamos com Deus, viu Mano, vai Aproveitada Isso aí é o futuro do Brasil E é isso aí, meu mano Chega aí, meu mano É o seguinte Nós estamos aqui com o MC Menal MTS Menal o quê? MTS Menal MTS Cadê o seu DJ Pra ele puxar a batida? Cadê o menino? Cadê o menino? Isso é papo de melodia Se liga Eu vou falar Se Deus quiser Ele quer O mundão vai girar Eu creio no Senhor Que vai te abençoar O que vários conquistou Também posso conquistar Então deixa de caô Que o governo oprime Se nós queimamos um burô É motivo de crime Se eu não for de XT Eu vou de F8 Com o uísque na mão E o dinheiro no bolso Então com bocas faz mais gata Pra nós marolar Na casa de piscina O mansão guarujá Hoje ela senta e chora Faz até mamar Mas quando elas for embora As outras vão chegar A putaria na minha casa Não pode acabar Mas quando elas for embora Vem as próximas Eu tô querendo todas elas E todas me querendo Eu tô querendo todas elas E todas me querendo Porque ela sabe Que é envolvido E vento e movendo Esquece Como é menor o quê? Menor MTS, pai Menor MTS Eita, meu filho Revelação Esquece Quem gostou? Quem gostou? O menino é bom? O menino é bom? O menino é bom?